Obrigado. A presidência, no ser para a primeira da artigo 102 de Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Estamos recebendo aqui requerimento do deputado André Quintão, deputada Ana Paula Esqueira. Vamos votar hoje mesmo nessa reunião. Se ele diz, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado, que se subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 para o fim do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a proposta de gestão compartilhada do Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam as reuniões como estão, aprovado. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presidências parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determinada a leitura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto